Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda a mais um Encontros com a Su. Hoje eu vou falar sobre como a ansiedade atrapalha você de chegar lá. Se você não me conhece, eu sou Suela Encernadas e eu ajudo mulheres a chegar lá, mesmo que nunca tenha chegado antes. Então, seja muito bem-vindo aí, bem-vinda a mais um Encontros com a Su. Lá vou eu encaminhar aqui para algumas pessoas e vamos que vamos. Vou adicionar e fixar e pronto, vamos começar a live. Por que eu resolvi falar sobre a ansiedade? Eu vi muitas pessoas, muitas mulheres, quando eu estava fazendo na semana passada a Semana do Orgasmo em Todas as Relações e muitas, nos três episódios lá, falaram a respeito da ansiedade e tudo. Eu não podia falar naquela semana porque eu já estava meio que com as lives programadas. E aí hoje eu falei, poxa, por que não falar sobre esse tema que é tão importante, tão relevante e que afeta tanto o homem quanto a mulher, né? Por mais que eu vá focar aqui na mulher, a ansiedade é algo que hoje dizem que também é o mal do século, né? Junto lá, não sei se antigamente, antigamente que eu digo há 20 anos atrás, né? A depressão era o mal do século, só que hoje a ansiedade está aí com tudo. E por que, né? Assim, sabe uma coisa que eu vejo a respeito? Eu não vou falar especificamente, eu vou pontuar aqui sobre a ansiedade, mas a gente vai focar muito na questão da sexualidade, porque esse vai ser o tema aqui. Sobre a ansiedade a gente pode falar num outro momento, de repente, ou até trazer algum convidado, se for o caso. Mas então, a ansiedade é um estado de alerta que a pessoa fica meio que o tempo inteiro, né? É como se ela não conseguisse relaxar. É como se sempre viessem muitas preocupações. Na maioria das vezes vem muitos pensamentos, né? E é avalanche de pensamento. E muitos pensamentos negativos, né? Acaba que isso invade bastante, né? As pessoas. É uma preocupação excessiva, né? Com será que vai dar tudo certo? Será que, sabe, numa coisa de... Fica tentando controlar tudo, né? Fica tentando equilibrar tudo aí. Muitas das vezes tem um medo, né? Das coisas que podem acontecer aí do dia a dia e tudo. Dessa falta do controle que pode acontecer, né? E aí, tudo isso que pode gerar fisicamente, né? Pode... Você começa a ficar aí mais acelerado, ficar em alerta, né? E o quanto que isso aí atrapalha o seu dia a dia. E aí, com relação ao quanto que a sexualidade... A ansiedade pode atrapalhar a sua sexualidade. É porque imagina você tá lá, né? Num momento a dois e tudo. E aí, você percebe que... Opa! Vai vir alguma coisa, né? Tá um clima ali. De repente, começou uma mão aqui. Ou, de repente, vocês começaram a assistir algum filme que esquentou um pouquinho mais. E aí, sei lá, despertou algum gatilho pra isso. E quando desperta esse gatilho, a pessoa que é ansiosa, que... Ou ela pode ter o transtorno de ansiedade, né? Especificamente. Ou ela simplesmente pode estar num estado ansioso. Aí, ela começa já a pensar um monte de coisa. E... Cara, eu juro. Eu lembro que eu tive uma cliente que ela... A partir do momento que o marido dela falava que... Né? Sei lá. Ela brincava. Ah, vamos ter alguma coisa. Cara, ela ficava, sei lá, uns 10 minutos. Não sei se 10 minutos... Né? Mas, assim, ela ficava muito tempo com, assim... Cara, mas... Será que eu tomei banho? Mas será que o banho que eu tomei... É... Será que eu preciso tomar outro banho? Não, mas é só lingerie. Será que a lingerie que eu tô aqui tá boa? Cara, mas aí, assim... Cara, umas crianças dormiram. Mas aí, eu vou ter que fechar a porta. Mas aí... Caraca, o trabalho... Não, peraí. Eu não sei se eu entreguei aquele... Juro por Deus que era assim que ela me contou. Que, tipo, tinha que ir no mercado... E aí, às vezes, ela lembrava da lista do mercado. Juro, gente. Bizarro. Cara, aquilo ali... Até eu fiquei... Aí, eu até compartilhei com ela. Porque essa sessão realmente me marcou. Eu falei assim... Cara, pelo amor de Deus. É sério mesmo que isso acontece. Porque, assim... Eu tô aqui ficando já ofegante. Eu já tô aqui com falta de ar. De tudo isso que você me falou. Dos seus pensamentos. Cara, é óbvio que você não vai conseguir chegar lá desse jeito. Aí ela, tipo, abriu o olho, assim... Eu falei... Não vai. Não adianta você... Você tá... Você tá fazendo uma... É... Você tá indo contra o orgasmo. Você tá indo contra, assim... Direção oposta. Não vai chegar. Cara, mas eu juro que eu lembro que ela me olhou e ficou parada. Tipo assim... É sério mesmo o que você tá falando? Falei... Cara, não faça isso com você. E aí fui trabalhando, né? Lá, um monte de coisa. É... E aí, depois de algumas sessões... Cara, ela conseguiu... É... Conseguiu ter uma relação sem aqueles pensamentos todos invasivos. E depois de um tempo ela conseguiu chegar lá, assim... Sabe? Porque ela foi entendendo o quanto que realmente aquilo ali dominava ela. Ela realmente era dominada por aqueles pensamentos. E o quanto que isso atrapalhava e muito. Deixa eu ler aqui. É... Tive uma crise de ansiedade semana passada. Pressão alta e tudo. Tive que ir pro hospital. É... Pois é, lindona. Caramba. Deixa eu ver aqui que eu acho que você... Aqui. No meu caso foi sobrecarga de coisa do dia a dia. Mas a vida a dois está tudo ok. Graças a Deus. Que bom. E de verdade, lindona. Que bom que você consegue... É... Num momento a dois. Não levar isso... Pra cama. Não levar isso pra esse momento. É... Às vezes você devia estar muito sobrecarregada aí, né? Numa questão de um estresse também muito alto. E aí tudo isso acabou desencadeando essa crise de... De ansiedade. E é isso. Quanto que é ansiedade. Às vezes é difícil, né? Da gente diagnosticar e tudo, né? Da gente entender. Porque... É... Aí às vezes tem gente que vai achar que é um pânico, né? Mas assim... Não... Não... Não vem ao caso. Eu não vou exatamente me especificar muito... A respeito da ansiedade em si. Eu... Eu falei aqui, né? O por alto, o basicão. Pra você entender que às vezes o seu pensamento a mil... É... Às vezes você ficar como essa cliente minha, né? Que... Que eu relatei aqui. De ficar pensando... Será que não sei... Aí por exemplo... Eu já vi muito isso também. De... É... Algumas posições... Ou a mulher ficar nua na frente... É... Do marido, né? Ou do namorado e tudo. E ela ficar com vergonha de tipo... Será que ele tá vendo que o meu peito tá assim? Será que ele tá vendo que é celulite? Que não sei o que... Que é a flacidez... Sabe? E aí começa a entrar em umas noias... Que cara... De novo... Direção oposta do prazer. Se você começa com esses pensamentos invasivos aí... Essas preocupações excessivas... De corpo... De isso... Daquilo... De será que... Tá limpo... Será que se eu fizer desse... Será que ele tá gostando desse jeito? Será que não sei o que? Será que isso... Porque aí tu fica também assim, né? Ansiedade é você ficar no futuro, né? Você fica só lá na frente. E aí o que que acontece, lindona? Você não aproveita o aqui e agora. E o aqui e agora é isso aqui, ó. Ó. É você sentir. Qual a sensação? Se você... Se você tiver aí agora... Não é loucura não, mas... Experimenta. Fazer um carinho aqui assim, ó. Em você. Pode fazer só rapidinho. Vê como é que é. É bom, não é? Você gosta de ir mais rápido. Você gosta de ir mais devagar. Qual é a sensação de você se acariciar aí, ó? Porque assim... Às vezes a gente não consegue nem sentir o básico. O básico. E eu vou te falar uma coisa que... Eu ajudo... Né? Eu ajudo muito as clientes que estão com essa questão da ansiedade a respeito da respiração. Gente, até... Tô até me dando conta aqui de que até eu tô... Ofegante demais aqui falando desse jeito, né? O quanto que esse tema realmente acaba vindo com tudo, né? Então, quando você não identifica a respiração que você tá tendo e o respirar, o sentir, o momento a dois, né? Lá desde as preliminares, desde antes, né? O quanto que essas preliminares ajudam você a ir se conectando, né? Com a sua sexualidade. Os estímulos irem te... Fazendo o seu corpo reagir aí e poder responder de acordo com a excitação. Pra justamente poder vir aí os próximos passos da resposta sexual. Cara, você poder respirar e você poder sentir cada sensação, por exemplo, receber um oral. Como é que é? Ou você fica... Meu Deus, mas será que tá isso? Será que tá aquilo? Não sei o que. Você não curte. Eu já vi gente de falar assim... Caraca, tava tão chato que eu comecei a pensar num... Sei lá, num filme. Eu não lembro exatamente. Mas, tipo assim, a pessoa foi pra outro lugar. Como vai conseguir chegar? Não chega. Se não tá ali naquele momento, se fica... Lembra daquele ditado... Pensando na morte da bezerra? Minha mãe falava muito isso. Ih, tá pensando na morte da bezerra? É isso. Tá pensando na morte da bezerra? A bezerra já morreu, cara. Já foi. Não tem mais o que fazer. Então, enquanto você fica com esses pensamentos... O quanto que você tem dificuldade de chegar lá. E aí você, às vezes, não entende a importância de quando eu falo de estar aqui agora, de poder sentir. Porque é através dessas sensações que você vai chegar lá. É através dessas sensações que você começa a identificar mais as reações do seu corpo. E isso te ajuda e te facilita a chegar lá. Agora, você realmente não se interessar no presente ali, no como está sendo aquele momento ali, presente, real. Tipo, agora como a gente tá assistindo aqui pra quem tá assistindo ao vivo comigo. Não dá. Minha esposa já falou isso dizendo no quarto. Aqui amanhã nós vamos no supermercado. Eu falei que coisa... Pois é, viu? Então, caramba. Não dá pra ela, na hora do vamos ver, dizendo... Olha, a gente tem... A gente tem... A gente tem que ir no mercado. Eu vou te falar que eu já fiz uma vez, tá? E aí eu me dei conta, rapidamente. Falei, gente, o que é isso? O que eu tô falando? Porque, tipo assim... Gente, foi ridículo, foi ridículo, ridículo. Foi uma coisa ligada aos meninos. Eu falei que, tipo assim... Eu não lembro exatamente, mas eu falei assim... Ah, cara, olha, lembra que amanhã a gente tem que fazer sei lá o quê. Com sei lá quem. Eu não lembro qual dos dois era. Aí ele, tipo assim... Ele realmente não entendeu. Aí eu rapidamente me dei conta. Falei, não, não, não. Esquece, esquece, esquece. Aí eu, na loucura, falei... Gente, o que eu tava fazendo? Meu Deus, onde eu tava com a cabeça? É isso. A gente vai tanto no automático, na coisa do dia a dia... Cara, eu simplesmente me desconectei. Então, assim... Cara, acontece com qualquer um, entendeu? É possível. Mas a gente precisa estar ali atento... De, primeiro, isso não se tornar uma constante em todas as relações. E, segundo... De, se você identifica, vamos ajustar. Entendeu? Sei lá, muda a posição, faz alguma coisa aí pra poder reconectar. O que não dá é pra simplesmente continuar e deixar os seus pensamentos... E ele achando que tá tudo bem, que tá tudo ótimo. E você, tipo, tá em Nárnia. Tá em todos os lugares, menos ali. Entendeu? Então, o quanto que isso... Isso atrapalha muito, muito, muito a... É... O você chegar lá, né? Então, assim... Quando você... É... Quando você... Quando você realmente percebe isso... Cara, isso te ajuda. Isso realmente faz você ficar mais atenta. Faz você sentir mais. Uma outra coisa que... É... Que, de verdade... Aí, pra quem tem, né... Acaba tendo... É mais ansioso... Ou acaba tendo mais transtornos aí, né... Ou umas crises de ansiedade... É... Eu diria que... Exercitar... Isso, por exemplo, na sexualidade... É... E chegar ao orgasmo... Te ajuda a estar mais presente... Te ajuda a diminuir a sua ansiedade. Por que que ajuda a diminuir a sua ansiedade? Porque quando você... Tá... No bem bom lá... Curtindo... Sentindo todo o prazer... Recebendo o prazer... Se tocando... Tocando ele... Né... Aquela curtição ali do momento a dois... E você tá sentindo... Você tá conectado ali com ele... É... A probabilidade de você ter uma crise de ansiedade... Você estando atenta ali... Você estando... É... Na gestaltioterapia... A gente fala muito um termo chamado awareness... Que não tem uma tradução exatamente... Mas é como se fosse um se dar conta... É... Dificilmente você vai ter... É... Picos de ansiedade... Se você... É... Tiver mais orgasmo... Então olha aí que maravilha... Que tal... Eu te convido a... Que tal ter mais... Né... Mais orgasmo... Chegar lá... Conseguir chegar lá... Mais vezes... Em todas as relações... Para justamente diminuir a ansiedade... Vou fazer um Reels... Depois que eu terminar aqui... É... Quer diminuir a sua ansiedade... Então tenha orgasmo em todas as suas relações... Vai ser esse o tema... Meu Deus... Eu não posso esquecer... Qualquer coisa eu volto aqui... E... E lembro... Fale assim... Como é que era mesmo... Vai ser esse tema... Vou terminar a live... E já vou gravar... E eu vou postar amanhã... Não vou postar hoje não... Porque eu já postei um hoje... Então... Caramba... Como? Como é que... Como é que você chegar lá... Como é que você ter orgasmo... Você consegue diminuir a ansiedade? Exatamente por isso... Porque você fica ali inteira... Você fica ali atenta... Você fica presente... Sentindo... Né... Recebendo o prazer... Dando o prazer... Se conectando ali... E isso faz com que a sua ansiedade diminua... Porque você fica atenta às... Sensações que o seu corpo... Que o seu corpo tem... E quando você chega lá... É o momento em que você não controla... É o momento em que você só sente... É o momento em que você não racionaliza... Então se você não racionaliza... Se você só sente... Se permite... Receber aquele... Aquela bomba máxima de... Vários hormônios maravilhosos ali... Olha que beleza... Sua ansiedade... Por isso tem até aquela sensação de bem-estar... Após orgasmo... Né... Que são a... São a... As sensações lá de... É... Dopamina... Citocina... Olha que beleza... Olha que maravilha... Então... O quanto que é... O quanto que é importante aí... Você... É... Você conseguir chegar lá... Boa noite... Boa noite pra quem tá aí agora ao vivo... É... Então... Cara... Se você hoje já percebeu... Que você é uma pessoa muito ansiosa... Ou você está uma pessoa muito ansiosa... É... Presta atenção se você tá tendo facilidade... Ou dificuldade de chegar lá... Entendeu? Veja se você tá tendo mais facilidade... Ou mais dificuldade de chegar lá... Eu imagino... Somente imagino... Que se você tá muito ansioso... Se você tá muito ansiosa... Na verdade... A probabilidade de você... É... Tá chegando lá... É bem pequena... É bem pequena... Então... Como é que isso acaba... É... Atrapalhando... A sua... A sua chegada lá... Então... É... Quando eu falo pra gente investir nas preliminares... Por exemplo... Isso... Pra quem acaba tendo essa dificuldade... Pra quem acaba aí... De repente... É... Tendo esses pensamentos... Em excesso... É... Tendo todas as preocupações... E as mulheres... Infelizmente... Acabam tendo muitas preocupações... De... Será que tá bom isso? Será que tá bom aquilo? Será que ele tá gostando disso? Será que ele tá vendo isso? Será que... Eu consegui... Aí... Aí... Quando... Vai também pra outras coisas... E pra fora ali... Daquele mundo a dois... É... E aí você não sabe... Por que que você tem a dificuldade... De chegar lá... Você não sabe... Por que que você... É... O por que que você acaba... É... Perdendo o prazer... Perdendo o fio da meada... Sabe? Você tá ali num ritmo... Aí de repente... Pum... Você se desconectou... Será que isso já aconteceu com você? Será que isso vem acontecendo com você... Com uma certa constância de... Você tá lá... Poxa... Tá ficando bom e tudo... Aí de repente... Pum... Você... O prazer foi embora... E você... O que que aconteceu? Tipo... Você nem sabe o que que aconteceu... Muitas das vezes pode ter sido... Esses pensamentos que vieram... Que vieram... Que vieram... E de repente... Você... Simplesmente... É... Não... Não se deu conta disso... E o seu desejo foi embora... Por que? Se você... Tá num ritmo... Né? Se você tá num ritmo... E de repente... Você... Vamos supor que você tá lá numa linha régua... De repente você pega uma curva... Acabou... Você tá indo pra um outro caminho... Entendeu? E o quanto que isso... Se você tava indo em direção ao orgasmo... Você vira pra cá... O orgasmo tá aqui, ó... Você tá indo pro outro lado... Então... Fica complicado... Então o que que você precisa fazer? Primeiro de tudo... Respirar... Você realmente precisa respirar... E quanto mais você respira... É... Quanto mais você... É... Entende o seu corpo... É... Ter essa sensação corpórea também... É muito importante... Então quando você... É... Quando você começa a respirar... Quando você começa a exercitar... Isso eu tô falando, gente... A qualquer momento da relação... É claro que a respiração você vai levar pra sua vida como um todo... Mas enquanto você estiver ali, de repente... É... Recebendo um oral... Enquanto você estiver ali fazendo um oral que seja... Ou até mesmo se tocando... Tocando ele e tudo... Lembra de respirar... Sabe? Lembra de... É... Lembra de... Como é que fala? Lembra de perceber... Como... É... Como tá sendo aquilo ali... Lembra de perceber como... Como está aquela sensação... Aquela sensação ali... É uma sensação boa... É uma sensação... É... É uma sensação que realmente tá te... Tá te ajudando... Tá te contribuindo... Sabe? Então não deixa... Não... Não se deixa levar por outras questões, não... Se você percebe que você tá ansiosa... Respira... Sente ali... Sabe? Os toques... Principalmente os toques... Por exemplo... Quando você estiver beijando... Beije com conexão... Quando você estiver abraçando... Abrace mesmo... Sabe? Não abraça... Tipo assim... Olhando no celular... Ou aquele abraço de tapinha assim... Que você não conecta nada... Sabe? É... Isso tudo... Porra... Como... Como faz diferença? Então... Primeiro de tudo... Respire... Respire no sentido de... Se conecte com você... Sinta cada sensação que você tá tendo ali... Sabe? E... Tenta ajustar ali... Caso não esteja bom... Porque eu vejo muitas pessoas... Que acabam te conectando... Porque não tá sendo bom... Aí vamos supor... Sei lá... A pessoa... É... Tá lá... Tentou... Né... Começou ali... Um esquenta... E tudo... Aí... Pum... Tá recebendo... Você tá recebendo um oral... Cara... E aí você não se conectou ainda... Você não tá ainda excitada num nível... Acabou... Se você não tá excitada... A ponto de poder sentir aquele prazer ali... É melhor você parar... Dar um espacinho... Tipo assim... Voltar um pouquinho onde tava... E depois que você tiver... É... Depois que você reconectar com o seu prazer... Aí eu acho que vale você voltar... Por exemplo, pro oral, tá? Eu peguei o oral aqui... Porque eu vejo muitas pessoas... Que aí começam a sentir a cosquinha... Não sei se você já sentiu... Cosquinha... Não tá ligada a prazer... Direção oposta de novo... Então... Se você tá no bem bom ali... De repente percebeu que virou cosquinha... Ou que... Tipo... Desconectou... Para... A melhor coisa... Para... E volta lá desde o início... De repente... Volta pro beijo na boca... Volta pro abraço... Volta pros toques... Pra você se reconectar... E aí depois... Novamente excitada de novo... Você dá continuidade... E aí sim... Fica mais prazeroso... E aí sim... Te ajuda e te facilita... A você chegar lá... Verdade, Suelen? É... É verdade... Porque assim... A gente não se dá conta... E de verdade... Eu tô falando isso aqui... Porque muitas das vezes... A gente não se dá conta... De que isso tá acontecendo... Mas a gente quer chegar... A gente quer chegar ao orgasmo... Mas a gente não sabe... Por que que não tá chegando... A gente não sabe... O que que tá acontecendo... Pra... Pra você não tá chegando lá... Muitas das vezes é isso... São esses excessos de pensamento... Essas preocupações... Essa falta de conexão... Com a sua respiração... A falta de conexão... Com o seu corpo... E aí você não entende o porquê... Então... Passe... Passe a respirar... Todo momento do ato... Né... O antes... O durante... O depois... Pra você sentir cada etapa... Da... Da sua relação... Entendeu? E o quanto que isso realmente vai... É... Vai fazer diferença... Né... É porque assim... Imagina você... Ficar com uma sensação que não tá sendo boa... Meu... Olha gente... Eu vou te falar o quanto que eu já atendi... De verdade... O quanto que eu já atendi de mulher que finge orgasmo... Porque não tá bom... E aí porque não quer agradar... Porque tá com pensamento lá... Lá longe... E simplesmente... Não fala nada... Cara... A probabilidade... Dessa pessoa continuar... Tendo um relacionamento ruim... É muito grande... Porque ela não tá conectada com ela... 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 Prefere... É... Agradar o outro do que agradar a si... Então ela prefere... Fingir pro outro que tá bom... Mesmo ela sabendo que pra ela não tá... Então isso sim... Eu acho que é muito ruim... E eu vejo muitas... Pô... Mas eu vejo muitas mulheres que fazem isso... Sabe... É... E mulheres que estão num relacionamento... Sabe... Mulheres casadas... Mas que... E aí fica assim... Ah não... Mas tá bom assim... Deixa assim que tá bom... Aí eu fico assim... Caramba... É... Mas será que... Não dá nem pra ter essa noção de... É... Poxa... Mas eu... Aonde eu fico nessa história? Aonde eu... Aonde eu tô aqui nessa lista? É... Porque assim... Pra mim então... Tudo bem não ter prazer... Pra mim... Tudo bem querer acabar rato... Rápido... Porque eu sempre falo né... Eu acho que a rapidinha tem a sua... A sua... Não é vantagem não... Como é que eu falo? Tem a sua finalidade... Não é exatamente essa palavra... Mas... A rapidinha tem o seu valor... É isso... A rapidinha tem o seu valor... Porque eu acho que tem momentos e momentos... Tem momentos que de repente é a situação ali... Que chegou e aconteceu... Ou às vezes é simplesmente... É... O momento que dá... Né... Aquela coisa assim de... Cara... Tem que ser uma rapidinha... Porque sei lá... Alguém vai chegar... Porque é o momento... A, B e C... E aí aquilo ali... Pô... Às vezes é super prazeroso... Agora toda vez ser rapidinha... Não... Não é maneiro... Mas também de repente... Toda vez ser aquela coisa demorada... Demais... Mais longa demais... Também não é maneiro... Eu acho que tem que ter um equilíbrio... Eu acho que tem que ter... De vez em quando... Também não tem que ter regra não... Tá? Mas de vez em quando... Ter lá a sua rapidinha... Fazendo umas coisas diferentes... Umas coisas mais excitantes... E... Numa outra vez... Investir mais ali... Né... Na conexão... E tudo... Então o quanto que isso... É... Ajuda você a chegar lá... E... E... Mais uma vez... Eu repito... O quanto que a... Sua ansiedade... Tá conectada... Ao seu... Excesso de pensamento... No geral... E que normalmente... São pensamentos negativos... E são pensamentos... Inclusive... No ato sexual... Porque se você... De repente... Tem aquele pensamento de tipo... Caramba... Poxa... Mas é aí... Cara... Eu não tô sentindo de novo... Caramba... Mais um dia que eu não vou ter orgasmo... Caraca... Que droga... O que que tá acontecendo... Comigo eu não consigo ter... Pô... Caraca... Eu queria tanto ter... Mas eu não tenho... Pô... Sempre é do mesmo jeito... Cara... Sabe... E aí você já começa... A botar todos esses pensamentos... Pra dentro da sua cabeça... E você bota ali... Pra dentro daquela relação... Ali a dois... E aí... Cara... Imagina... O seu cérebro... Ele é muito obediente... Ele vai te obedecer... Ele vai dizer... Ah é... Então não é pra ter prazer... Então... Opa... Pera aí... Então... Eu vou parar tudo aqui... O que eu tava indo lá em direção... Vamos voltar... Porque... Vou obedecer você... Então não é pra excitar... Não é pra chegar lá... Beleza... E o seu cérebro vai obedecer... Então... Para... Imediatamente... Sinta mais... E aí é o que eu sempre falo... Eu sou gestaltoterapeuta... E na gestaltoterapia... A gente trabalha muito no aqui e agora... E o aqui e agora... A gente consegue prestar atenção... Por exemplo... Através do contato... E o que é o contato? O contato... Ele pode ser um contato visual... Ele pode ser um contato físico... Ele pode ser um contato... Né... De você se dar conta... E aí você pode... É... Ouvir alguma coisa e prestar atenção... Você pode sentir alguma coisa e prestar atenção... Você pode tocar alguma coisa... E ter essa sensação... Esse... Se dar conta... Caramba... Olha... Sei lá... Vamos supor... É... É que eu não tenho nada aqui... Sei lá... Vamos supor isso aqui... Nossa... Isso aqui é duro... Isso aqui é liso... Isso aqui é não sei o que... Que é a mesma coisa... Por exemplo... Se você tocar... Ou se você tocar lá... As partes íntimas... Como é que é? Caramba... Olha... Desse jeito é assim... Desse jeito é assado... Como é que é tocar nos seios? Caramba... Tem um período do ciclo menstrual... Que o seio tá de um jeito... Depois do outro... Tá do outro... Então... É você exatamente tocar e sentir cada parte do seu corpo... Como... É... Como... Como isso pode... Como isso pode ajudar você... Então sinta... Se permita se tocar... Se permita ser tocada... Se permita ter toda essa sensação... Que você pode se dar com você mesmo... E que o outro pode te dar também... Através de um... Né... Do momento a dois... Então... Esteja em contato com você... Esteja atenta a você... É... Se preocupe com você... Respire... Sabe... Sinta cada sensação... Sensação boa... Continua o estímulo... É... Sensação ruim... Experimenta trocar... Fazer de uma outra forma... Que seja uma posição... Que seja de repente uma velocidade... Que seja de repente... Algum movimento... É... Experimenta ir ajustando... Pra ficar bom pra você também... Porque a gente não pode pensar só numa coisa que tem que ser bom pro outro... Não... Tem que ser bom pra gente também... Entendeu... E isso... E isso acaba... E isso acaba ajudando... E atrapalhando... Acaba ajudando... E o quanto que isso afasta... Quando você não faz... De você... Do seu orgasmo... O quanto que afasta... Quando você... É... Não entende que... Isso tá diretamente ligado... Então às vezes... Você pode tá achando que você tá com algum problema físico aí... E que não... É só um ajuste emocional... É só uma atenção... É só uma respiração... É só um prestar mais atenção... Que vai te ajudar... E vai te facilitar... É... A você chegar lá... Então... É... Eu quis fazer essa live justamente porque eu percebi que muitas mulheres... E principalmente algumas que acabam tomando alguns tipos de medicamento, né... E o quanto que realmente alguns medicamentos podem realmente atrapalhar em toda essa questão... E aí não é pra você simplesmente parar de tomar remédio... Você não pode fazer isso... Se você tá tomando alguma medicação... Por alguma razão tem... Por alguma razão tem... E você precisa continuar... Se tiver algo muito... É... Eu vou te falar primeiro algumas possibilidades... Que você pode fazer antes de de repente você ir lá e conversar com a sua... Com o médico que prescreveu esse medicamento... E falar se ele não pode de repente trocar por algum outro... Mas você se automedicar jamais... Né... E eu também não posso medicar... Eu sou psicóloga... Eu não sou psiquiatra... Mas por exemplo... Se você hoje tomou uma medicação e percebe que a sua libido diminuiu... E percebe que você hoje tá tendo uma dificuldade maior... Porque sim, tem alguns medicamentos que acabam fazendo isso... O que você precisa fazer é investir ainda mais nas preliminares... O que você precisa fazer é estimular ainda mais o seu corpo... É estimular ainda mais a sua mente... Pra você poder... É... Conseguir... Se permitir... Você conseguir perceber... Que tá faltando alguma coisa ali... Sabe... E que às vezes é algo por conta do medicamento... Então se é por conta do medicamento... E você não pode... Né... Trocar ou mudar... Ou parar de tomar o medicamento... Você precisa ir pro outro lado... E esse outro lado é investir mais nas preliminares... Investir mais no que vem antes... Tá... Porque aí... É... O seu cérebro... Como eu falei... É muito obediente... Você estimulando a sua mente... Estimulando o seu corpo... De uma forma atenta ali... É... Você vai conseguir se excitar... Você pode demorar um pouquinho mais do que de repente você demorava... Mas a excitação chega... E aí a excitação chegando... Você continua estimulando... Você... É... Você consegue... Ter prazer... E você consegue chegar lá... Então é muito importante... Você perceber que se você tá tomando medicamento... Você vai precisar investir um pouquinho mais... Do que você investia... É... As preliminares... Pro que vem antes... Tá... Pra quando você... É... O desejo chegar... A excitação vai aumentando... E aí a facilidade de chegar lá... É... É... É muito grande... Tá... Então gente... É... Hoje foi uma live mais curta... Porque... É... Acaba que o tema... O tema ansiedade... Pra algumas pessoas é muito específico... Né... Mas... É... Num geral mesmo... Não é um tema que eu acabo abordando aqui... Mas eu acredito que se você... Conhece alguém que tem aí... Realmente... Algum... Algum tipo de ansiedade... Ou que percebe-se muito ansioso... Ou ansiosa... Encaminhe essa live pra ela... Porque eu tenho certeza que pode ajudar... Muitas coisas que eu falei aqui... De se dar conta... Né... Dessa atenção aí... E que gente... São pequenos ajustes... Que vai fazer diferença aí... Na sua sexualidade... Na sua chegada... Ao orgasmo... Tá bom? Um beijo grande... Deixa eu falar... Terça-feira... A minha live vai ser mais cedo... Porque eu vou fazer com uma convidada... Ela me convidou pra eu falar sobre sexualidade... Feminina e tudo... Né... Que normalmente é o que eu falo aqui mesmo... E... Então... Terça-feira agora... A live vai ser às 6 horas da tarde... Eu vou explicar tudo bonitinho lá... E quinta-feira... Meu aniversário de casamento... 30 de março... E não teremos live... Eu estarei viajando... Mas a gente... Eu... Tô pensando aqui em fazer alguma coisa... Da onde eu estiver... Tá bom? Então é isso... Beijo grande... Ai meu Deus... Eu esqueci de falar... Que maravilha... É... Hoje é o último dia... Pra... Se você quiser entrar aí pra mentoria... É... Prazer a dois... Tá aqui é hoje... Me manda um direct... Que eu te mostro como eu consigo te ajudar... Como você consegue passar a ter orgasmo em todas as suas relações... É... Você consegue participar das aulas ao vivo... Né... Dos encontros... Que vai ter uma aula sobre pompoarismo... Né... Que é a ginástica íntima... A importância da ginástica íntima... Vai ter aula sobre Kama Sutra... E quatro encontros individuais comigo... Ou seja... Como se fossem quatro sessões individuais... Comigo... Então... Quanto que... Além das aulas gravadas lá... Né... Que tem aula sobre... É... Autoconhecimento... Autoestima... Sexualidade feminina... O que fazer... O que não fazer... É... Num oral... Num anal... E várias outras coisas aqui... Então se você tem interesse em aprofundar mais... E passar a chegar lá em todas as relações... Me manda uma mensagem... Que hoje é o último dia... De você entrar pro Método Prazer A2... Tá? Um beijo grande... Foi maravilhoso estar aqui com vocês... E a gente se vê... É... Na terça-feira mais cedo... E na quinta-feira que vem... A gente não se vê... Mas a gente vai se ver em algum momento aí do... Da semana que vem... Que eu... Que eu aviso nos stories... Tá? Beijo grande... Tchau, tchau... Tchau, tchau...